Olha a Lulu, olha o teu amiguinho, a carinha dele. Ela tá suave. Tá suave. Tudo tranquilo. Só luz. Foi o jogo, foi massa hoje. Foi bom ontem. Foi isso a mim. Champions Liga. Ou agora aí. Só luz. Foi foda, amigo. Só luz tá foda. Ziu, boa Ziu, morreu, morreu. Não é foda, a gente cara é tão triste ali. Tanto triste. Nem me lembrou, nem me lembrou. Tanto triste, nem sabia. O cara pegou. Mestre da Miranda. E o cara estava na farinha, o celular foi... Puxi. Ei, irmão. Só coca. Só coca. Ah, o cara comando coca, eu tô filmando o cara. Não, é só coca, só coca. Ah, vai, 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 vai. Atividade. Eita, olha o alterador. O cara vai estar com a cancadoneira lá, porra. Dá um recado pra tua amiga, que eu tô filmando com ela, sua defensora. Coca-Cola. Dá um recado. Não, não posso não, não posso não. O protetor é uma só. É o quê? Minha amiga. Nunca desista de mim, viu? Eu demoro, mas vou. Essa é por você, viu? Coca-Cola gelada. Meu Deus. Rapaz, eu vou sair cá sozinho. Pai, diz o que eu tô tomando. Deixa ela aí, bichinho. Depois de ter tomado um monte de cerveja, Lua, ele tá te enganando. Ei, não posso é isso não. Não julga o cara não. É, eu vi. Olha, e Coca-Cola. Ela perguntou se você tava bebendo, viu? O bolo da Coca, não sabe, né? Você é original, você é original, viagem. O que é o bolo da Coca? O bolo da Coca? Coca, Coca. Vai arrolar um rap agora, né, você? Vai, solta aí o rap. Peraí, peraí, peraí. Tem que parar isso aí. Para o som ali, quase mais.